Tokyo Revengers foi um dos animes que eu decidi dar uma chance nessa temporada, e acabou que pegou o meu interesse. Mas enquanto eu assistia, senti que faltava algo, então fui ler o mangá. Será que vale a pena continuar assistindo o anime? Será que vale a pena ir pro mangá? Eu sou o narrador, e hoje vamos bater um papo sobre Tokyo Manji Revengers. Que viagem no tempo é algo que eu curto? Acho que todo mundo que acompanha o canal já sabe. Mas outro tema que por algum motivo também me atrai muito é o tema de delinquentes no Japão, também conhecidos como Yankee ou Bozozuko. Eu realmente não sei porquê. Talvez seja porque é uma ótima desculpa pra ver vários personagens caindo na pancadaria, ou pelo contraste de vermos uma representação violenta do Japão, que possui uma realidade incrivelmente diferente da nossa. Sério, pra quem é do Rio de Janeiro, é até difícil ler e acreditar que algo assim já existiu no Japão. Tudo é muito inocente comparado aqui. Mesmo eventualmente aparecendo uma arma, facas, golpes sujos, em questão de periculosidade ainda é fichinha perto da gente. Bem, Tokyo Revengers é um mangá que junta o tema de delinquentes com Viagem no Tempo, onde o protagonista precisa voltar ao passado pra lidar com várias situações. O tema era bacaninha, e ao ver o anime me interessei em continuar acompanhando. Afinal, juntava dois temas que eu gostava muito. A produção não era nada demais, meio que fazia o básico pra ser assistível. O roteiro também tinha os seus soluços e repetições desnecessárias, mas tinha a semente de algo bacana. Só que quanto mais eu via, mais eu sentia que faltava algo. Não eram as lutas, afinal, não tinham tantas lutas assim que precisassem ser bem animadas. Mas vi que muitos fãs estavam reclamando da qualidade da adaptação. Após ler o mangá, até entendo de onde a reclamação vem. Claro que poderia ser melhor, mas não foi algo que me impediu de aproveitar a série. Pra mim, o motivo de sentir que faltava algo era o clima da história. No mangá, as coisas têm um tom mais sério. Seja pela violência, machucados explícitos, por tudo ser preto e branco, ou porque os cabelos são menos exagerados. Pode parecer pouco, mas junta isso com cenas com ritmo mais fluido e lutas com painéis bem mais impactantes do que foi mostrado no anime, e temos uma diferença significativa na apresentação. São vários fatores que deixam o clima mais sério e sombrio, mesmo que a história tenha lá sua fantasia. Ah, também acho que a adaptação do design dos personagens no anime não ficou legal, só que isso é completamente subjetivo. Mas e aí, o mangá então é incrível? Vamos com calma. A história tem um ritmo melhor do que o anime, e sabe deixar você curioso. Os acontecimentos são interessantes, e a reação dos personagens também. No fim, o mangá faz o que mais importa, entreter. Conforme você lê, vários elementos vão se encaixando, alguns mistérios que estavam na nossa cara começam a se revelar. As lutas, apesar de bem simples, agradam, e os personagens têm a profundidade necessária para esse tipo de história funcionar. Mas sente falta de um desenvolvimento mais interessante para a maioria deles. Foi uma história bem divertida de se ler. Se você se interessa pelo tema de delinquentes, pode ser algo que vai te agradar. Apesar de ser considerado um mangá mais de introdução nessa área, pelo que eu li aí na internet. Acho que uma das coisas que mais gosto nessas histórias é na relação do visual com a identidade. Isso acontece em qualquer meio social, claro. E aqui no ocidente também vemos esse tipo de coisa com a cultura do rap, funk, metal e por aí vai. Existem certos uniformes para cada tribo, Mas, curiosamente, durante a existência desse fenômeno social no Japão, os grupos realmente usavam uniformes, além de ter nomes que você encontraria em uma guild de MMORPG. Juntos uniformes, os rituais de cada grupo, estilos de governança e hierarquias. Imagina, um líder com um uniforme bem bacana e mais 10 capitães, cada um com seus próprios subordinados. E cada um desses subgrupos possui uma especialidade dentro da gangue. Pois, só ia Bleach por acaso, ou Black Clover, que mete no Yaiba? Essas semelhanças com o imaginário pop dos animes, provavelmente tem uma raiz mais profunda, que chuta o ser nas divisões militares do exército japonês e das tradições militares de períodos mais antigos. Pelo fato dessa subcultura ter se desenvolvido a partir da Segunda Guerra Mundial, tendo seu ápice nos anos 80, acho que é um chute seguro de se fazer. O que é curiosamente interessante é o fato da maioria dos integrantes dessas gangues ter entre 15 e 20 anos de idade, que por sinal, é a idade onde você se torna um adulto pro governo japonês. Ou seja, as consequências legais se tornam mais severas. É quase realmente como uma fase de rebeldia. Junta essa faixa etária com tudo que eu falei e você tem muito material pra shonens e seinens, mas não para por aí. Além de toda a identidade visual, também havia vários códigos, rituais, taxas, deturpações de código de conduta samurai, militar e muitas outras coisas. É um produto do seu tempo, representando uma geração que cresceu em um contexto muito específico. E nesse contexto, eu gostaria que você desse um like no vídeo e se inscrevesse no canal. Toda semana solto vídeos de análises técnicas de animes, mangás e jogos. Todos esses elementos e contexto temporal nos gera o espaço perfeito pra trabalharmos com romantismos de épocas que já se foram, como o Velho Oeste, Medieval, a época das máfias americanas e por aí vai. Vemos tantas histórias nesses momentos, pois eles retratam períodos difíceis, onde ações dramáticas, acontecimentos inesquecíveis e classificação social como heróis ou vilões eram fáceis de se fazer. Ainda mais em mangás, nesse tipo de tema de delinquentes, vemos muitas histórias retratando pessoas errantes tentando se encontrar, indivíduos que não se conformam com o que a sociedade japonesa impôs neles e decidiram buscar o que realmente querem. E no meio de muita pancadaria e problemas, acabamos vendo o desenvolvimento de pessoas que possuem valores importantes, como companheirismo, coragem, determinação e por aí vai. Novamente, isso é uma grande romantização. Crime organizado, morte das pessoas envolvidas e de inocentes, violência em geral, vidas atormentadas, enfim. Essas coisas são legais em histórias, mas passar por isso é um terror sem fim. E é bacana que Tokyo Ravagers mostra um pouco desse lado da moeda, fazendo o contraste entre quem realmente tá lá porque é um delinquente e quem tá lá pela aventura. Além de como essas coisas podem te sugar pra um turbilhão de problemas que vai prender você pra vida toda. Se essas coisas te interessam, com certeza vai ser uma leitura divertida. E olha que eu nem falei da viagem no tempo em si, mas comentando sobre ela, não é nada demais ou revolucionário. É bem utilizada pra gerar mais problemas pros personagens e nos fazer ver diferentes lados dos envolvidos nesses problemas. Ela meio que é mais uma ferramenta narrativa do que um ponto realmente impactante na narrativa. Entende a diferença? De certa forma, em alguns momentos as coisas podem ficar levemente repetitivas, mas temos algumas reviravoltas interessantes, inclusive me deixando... Indo e voltando a página por uns 5 minutos. No geral, o saldo foi bem mais positivo do que negativo, ainda mais porque eu gosto do tema. Porém, nada é perfeito. Senti que o enredo se prendia muito a certos objetivos repetitivos, mas temos outros problemas também. Talvez o que mais me incomodou enquanto eu lia era como o protagonista e o texto se repetiam várias vezes. Em quase todo o capítulo, temos o protagonista pensando no que ele precisa fazer, e no processo ele narra tudo o que rolou, literalmente fazendo uma recapitulação. Isso é pra facilitar a entrada de novos leitores no meio da obra, mas é feito tantas vezes e de maneira tão direta que quando começava eu já pulava, o que acabava desperdiçando uma ou duas páginas em vários capítulos. Também existem alguns personagens que surgem do nada, sem uma devida preparação narrativa. Tudo bem, pode fazer sentido ele não estar presente nos acontecimentos e só aparecer no momento X, mas como isso é uma história, pra nós engajarmos com aquilo, sentir a importância e nos interessarmos, é importante que o autor prepare o terreno pra esses acontecimentos ou personagens. Vários aleatórios que eu não ligava nem um pouco surgiram do passado da galera e ganharam os holofotes, alguns menores, outros maiores, mas ainda assim ganharam os holofotes. Só que eu só senti que foram meio que tirados da cartola pra fazer a história andar, ou dar mais um drama em algumas cenas específicas. Não vou falar quem são aqui pra não dar spoilers. Fora que algumas relações entre vários personagens e o Takemichi também são meio jogadas sem essa preparação, que é tão importante. Então quando começou aquele negócio de meu herói, eu fiquei confuso. E não era um confuso de interesse. Claro, tinha interesse, mas a resposta foi dada de maneira tão... Sem o devido impacto e a devida construção que me deixou decepcionado. Olha, como sempre, eu recomendo você dar uma olhada e tirar as suas próprias conclusões. A série tem sua fantasia e cenas feitas pra agradar uma faixa etária específica, que tá aí nos seus 15 anos. E algumas coisas podem incomodar quem está procurando um sem nem. Mas de qualquer maneira, foi uma aventura divertida. Inclusive, me deu estalo pra ler mais obras nessa temática. Quem sabe eu não trago mais alguns delinquentes caindo na porrada por aqui. Tem alguma sugestão? Diz aí pra mim. Então, é. Se você gosta de delinquentes ou de viagem no tempo, essa série pode te divertir. Mas se você não gosta de nenhum dos dois temas, é capaz de você se incomodar por algumas coisas. No geral, pra mim, foi divertido. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana, solto vídeos técnicos que você só encontra aqui, indo a fundo em técnicas de escrita de uma maneira bem leve. Hoje o papo foi informal, mas é porque eu tô trabalhando em várias análises pra vocês. Apoie o meu trabalho se tornando membro. A partir de 5 reais, você tem vários benefícios. Se não puder, compartilhar o vídeo já é o suficiente. Você também pode me ajudar comprando coisas na Amazon usando o meu link afiliado aí na descrição. Separei vários mangás em promoção pra vocês. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Bruno Macabeus. Aos heróis, Aosíris Martins, Igor Brito, Jack Brose, Overhaul Engenharia de Manutenção, Mafermed, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Washington Filho, e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.